Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Esperança. Em nome da Caminho Azul, mais uma vez, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos para mais este momento de aprendizado, para mais um momento onde juntos estaremos refletindo sobre esses assuntos importantes, misturando assuntos filosóficos, religiosos, científicos para construir um conceito de educação para este momento de pandemia, para este momento de confinamento, para que consigamos usufruir desse momento e sairmos dele melhor do que entramos. Dividimos esses vídeos e esses conhecimentos em etapas e ciclos e vídeos novos saem todas as quartas e domingos. No primeiro ciclo, estudamos sobre nós mesmos, sobre quem nós somos, sobre como nos amar, como cuidar das nossas imperfeições e das nossas dificuldades. No nosso segundo ciclo, estudamos o ambiente, este material pedagógico que nos faz aprender, que nós entramos em contato, inclusive, com o nosso corpo e nos movimentamos através da nossa relação com esse ambiente, a nos transformar. No terceiro ciclo, estudamos a força que movimenta, a força que transforma. Estudamos o amor, que quando bem utilizada, pode movimentar e transformar a tudo que nos cerca, de forma a trazer progresso. E agora, no quarto ciclo, iniciamos um processo de entendimento sobre o trabalho. Este ciclo que é o preparo para o trabalho. No primeiro vídeo, estudamos o conceito de trabalho. No segundo vídeo, estudamos a vontade, a boa vontade. E hoje, estudaremos um sentimento que é muito importante para este movimento de relacionamento, o qual chamamos de trabalho. É a compaixão e a piedade. Este sentimento que mora dentro de nós e que nos faz nos colocarmos na posição do outro. Existem áreas do nosso cérebro responsáveis por isso. Existem as regiões do lobo temporal inferior, o giro fusiforme, que quando nós olhamos a face do outro, ele interpreta essa face e nos faz entender exatamente o que o outro está sentindo. Existem outras regiões responsáveis por isso, mas o trabalho delas é fazer com que nós entendemos exatamente como o outro está se sentindo, sentindo essa sensação. Temos uma rede neuronal que se chama hoje rede de neurônios espelho. E essa rede neurônio espelho, muito antes de nos movimentarmos a fazer uma resposta que desejamos, ela já é ativada e já nos faz ter uma sensação antecipatória a respeito do que vamos fazer. E quando o outro está fazendo aquilo que gostaríamos de fazer, ela já se ativa e nós temos a sensação que nós estamos fazendo o que o outro está fazendo. tudo isso para que consigamos nos unir aos atos do outro, nos unir aos atos do próximo. E a maturidade com a qual vamos tendo neste movimento vai nos fazendo nos colocar na posição do outro de uma forma mais virtuosa, de uma forma nos preocuparmos, de uma forma a entendermos que aquela pessoa muitas vezes está sofrendo ou está tendo dificuldades, mesmo quando aquela atitude é uma atitude agressiva, uma atitude irritada, passamos a entender o outro e nos colocarmos numa posição de queremos auxiliá-lo. É um movimento que quanto mais o nosso coração estiver puro, quanto mais nós tivermos a pureza de coração, mais nós vamos entender o outro. É como se abríssemos o nosso coração, como se abríssemos a porta de nossas fortalezas íntimas para colocar o outro em uma posição de cuidado, para entrar em contato com o outro coração. É o nosso coração se abrindo e iluminando a nossa relação e entrando em contato com o outro coração. Para que isso aconteça, essa maturidade, esse comportamento virtuoso, ele é um comportamento de nos despersonificarmos, de amolecimento desse coração. Porque os corações duros, os corações personificados, eles estão muito presos à personalidade, eles estão muito presos a quem nós somos, eles estão muito presos à nossa vontade, eles estão muito presos aos nossos objetivos, ao que a gente tem como preceitos e como verdade. Então, para que a gente consiga ter esse movimento mais maduro, esse movimento de piedade e de compaixão de uma forma mais nobre, nós precisamos amolecer os nossos corações e nós precisamos nos despersonificar e aí quando abrimos o nosso coração, passamos a entender não só refletir o ato, a experiência que o outro está fazendo, mas passamos a sentir a angústia que está movimentando o outro. Mesmo quando o outro está tentando nos agredir, conseguimos ter essa compaixão porque sentimos que por trás daquele movimento agressivo tem um coração que está sofrendo, tem um coração que está com dificuldade e para um bom trabalho, para que o trabalho aconteça, para que o movimento fraterno e cooperativo de trabalho para com a humanidade aconteça, esse sentimento precisa estar purificado, eles precisam estar enobrecidos, para que consigamos entender a partir daí como o outro está se sentindo. O que movimenta o outro? Para que daqui daí a gente consiga entrar no movimento de ouvir, ouvir sem gerar um pensamento de maledicência, um pensamento de confronto, um pensamento de disputa, um pensamento de tentar fazer prevalecer os meus preceitos, de tentar fazer prevalecer a minha verdade. Um movimento que mesmo que eu não concorde com o outro, eu consiga ouvi-lo e entendê-lo, eu consiga me movimentar a não entrar em confronto com aquilo. Porque aí eu vou fazendo com que o meu silêncio se transforme em um espelho, com que o silêncio se transforme em um espelho para que o outro raciocine sobre aquelas palavras através da minha paciência, da minha tranquilidade. E o meu heroísmo está em dar o suporte quando aquela pessoa não mais conseguir vencer as suas dificuldades, abrir o seu coração e pedir ajuda. E aí a minha piedade, minha compaixão vai estender a mão para com ele e trazer ele para um movimento de melhora. Então assim, essa compaixão e essa piedade, ela é a base, ela é o alicerce do auxílio ao outro. Mas ela precisa dessa sabedoria, ela precisa dessa destreza, da capacidade de controlarmos os nossos sentimentos, da sabedoria e da capacidade de controlarmos os nossos pensamentos, a nossa razão de querer que o outro goze uma situação de melhora, de tranquilidade. de paz, de transformação dos seus sentimentos. Então ela vai depender muito da maturidade com que o outro sente piedade e compaixão. Não adianta somente eu olhar e ter compaixão com aqueles que estão sofrendo, que estão passando penúrias e passando dificuldades. Pois esse, todos nós temos compaixão. Mesmo a pessoa mais maldosa e com mais dificuldade, com mais primitividade, mais adoecida, é mais fácil ter piedade das pessoas que estão em grandes sofrimentos. Mas vejam, tem pessoas que estão com o coração tão endurecido que são capazes de, na hora de olhar, uma pessoa que está em sofrimento, por exemplo, uma pessoa que é um pedinte na rua, nós somos capazes ainda de julgá-los e interpretá-los. Nosso coração está tão endurecido que a gente não é capaz de simplesmente não ajudá-lo, entendê-lo, fazer uma oração por ele. A gente ainda vai julgar. Não, mas ele vai usar o meu dinheiro para comprar drogas. Ele vai usar o meu dinheiro para beber. E eu começo a usar a minha razão que está adoecida para colocar um julgamento no outro. E além de eu não ter a compaixão e a piedade, eu ainda me coloco numa posição de agredi-lo em pensamento. Porque mesmo que ele vá fazer isso com o meu dinheiro, eu tenho que ter a compaixão de entender aonde ele está. Que ele está de pé descalços, no sol, passando por uma dificuldade muito grande, sofrendo. E às vezes as drogas e o álcool é a única alternativa que ele tem. É o único alívio. Ele não tem dinheiro para comprar remédios, para ir num médico, para tratar a sua saúde mental. E no seu sofrimento extremo, o álcool e as drogas são a sua medicação. Então, nós temos que ter essa ideia. E que mesmo que a gente não seja capaz de entregar a nossa ajuda material, a ajuda espiritual é muito melhor. Eu posso dar uma oração, eu posso abrir a janela e perguntar o seu nome, e dar um sorriso, e alguns momentos de palavra alimentar este ambiente de um trabalho fraterno e cooperativo de alguns segundos e que pode fazer diferença naquele indivíduo. Agora, existem pessoas que não estão na miséria, que são muito ricos, que têm tudo que a gente gostaria de ter, que têm uma vida material muito boa, mas que sofrem, que são irritados, que não encontram uma paz de espírito e que também precisam da nossa piedade, também precisam do nosso entendimento. E muitas vezes essas pessoas vão falar e vão impor as suas coisas e nós vamos ter a nossa piedade, vamos ter a nossa compaixão através da tolerância, através da entrega, através do não julgamento, de entender que esta pessoa às vezes precisa de ouvidos, precisa de um coração aberto que possa mostrar no momento certo um novo entendimento e um novo caminho para que ela possa encontrar realmente uma paz após um momento de sofrimento e de reflexão. então, este movimento é um movimento de entrar na dor do outro, independente do seu contexto material, é o olhar que tem por trás daquele corpo, aquele corpo tem uma mente, tem uma pessoa que pensa, tem uma alma e as almas são todas iguais, nós somos todos iguais e enfrentamos mesmo os sofrimentos, independente de onde estamos e das condições em que vivemos. Então, o objetivo é que olhemos por trás do corpo, por trás das vestes, por trás daquele ambiente que personifica aquela pessoa. Lembra que a gente falou que o corpo faz parte do ambiente, o corpo é o ambiente personificado por aquela alma, então eu tenho que olhar aquela alma, eu tenho que olhar aquela necessidade, eu tenho que estar com o meu coração amolecido para olhar o que tem por trás daquela pessoa. Enquanto ela está falando e jorrando as suas dificuldades para cima de mim, a gente vai entender o que tem por trás do pensamento, o que tem por trás daqueles atos, o que tem por trás daqueles sentimentos, para daí eu conseguir, com a minha razão pura, raciocinar qual é a melhor reação que eu tenho que ter para aquele indivíduo. Muitas vezes, a reação vai ser um silêncio, porque eu sei que qualquer coisa que eu vou falar vai agredi-lo de volta. Algumas outras vezes, vai ser uma cortesia, vai ser um sorriso. Por mais que eu não concorde com aquela cortesia, eu acho aquela cortesia errada, mas aquilo é uma caridade, porque aquilo é o que o outro precisa. Eu abdico dos meus conceitos, eu abdico daquilo que eu acho correto e eu faço pelo outro. Uma gentileza, algo que eu possa fazer, porque a gentileza é o princípio do amor, porque a gentileza vai mostrar a minha intenção fraterna para com o outro. A cortesia é o princípio da caridade, porque ela vai mostrar que eu quero abdicar de mim, eu quero abdicar daquilo que é bom para mim e eu quero me doar ao seu entendimento. E esse aprendizado que eu estou tendo com aquilo que ele está falando, a gente tem que entender o movimento dessa curiosidade, porque eu estou curioso por o que está acontecendo com ele. E preste atenção, essa curiosidade não pode ser perniciosa. Eu não estou curioso para entender o que está acontecendo com ele, para depois ir contar para as pessoas que aquela pessoa está sofrendo, para contar a dificuldade do outro, ou para criar um mecanismo mórbido e doentio de me manifestar através do entendimento do que eu estou tendo pelo outro. É não, é uma curiosidade de espírito de simpatia. Esse espírito que vai me movimentar um trabalho. Então a minha curiosidade não é perniciosa de depois querer falar mal do outro. Não, é uma curiosidade de espírito de simpatia. Eu quero entendê-lo, eu quero saber o que tem por trás dos seus pensamentos, para eu criar um trabalho, um relacionamento de cortesia, de gentileza, de amor e de caridade. Então vamos refletir sobre isso e até o próximo vídeo.